Na MGC 381, um homem de 47 anos, natural da cidade de Mantena, morreu depois de perder o controle da direção do carro que dirigia. A vítima é Célio Alves de Oliveira. Ele era irmão da vereadora Jeane do Lico e do ex-vereador Marcelo do Lico. O acidente aconteceu perto da cidade de Central de Minas. Uma testemunha disse que o carro de Célio saiu da pista, bateu num portão e depois atingiu o muro de uma residência. Havia chovido na região e, por isso, o asfalto estava molhado, o que pode ter contribuído para esse acidente. O corpo de Célio foi encaminhado ao IML de Governador Valadares e o veículo removido.